Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje quero fazer um convite para vocês, nós, jogadores Warframes e outros jogos Vamos lançar aqui o nosso primeiro podcast aqui no canal, tá? Podcast Game, como seria isso, Quint? Estamos convidando o nosso amigo aí, Robson Melancia, ele é um grafiteiro famoso, rapaz O cara manda bem, viu? Então ele vai estar participando aqui do nosso podcast game aqui no canal E vou estar transmitindo no YouTube e também aqui na Trovo, tá? Então no Trovo.live eu vou estar desde as 10 da manhã jogando e transmitindo ao vivo Mas no YouTube a gente vai começar a transmitir, assim que ele chegar, vai ser mais ou menos umas 4 horas A gente vai começar a transmitir no YouTube Então se você quiser acompanhar um pouco antes dos preparativos e tudo, vou estar jogando já na Trovo E às 4 da tarde, o nosso amigo Robson Melancia vai contar um pouquinho dessa história De como que é grafitar nas ruas de São Paulo E tem as histórias, viu? Tem muita história Bom, além de mais, ele tem um trabalho bem bacaninha, vou mostrar aqui no outro monitor Depois que você faz assim, gente, ó Só colocar aqui, ó Você põe Robson Melancia, tá? No nosso grande Google Você vai ter um monte de obra que ele já fez, tá? Bastante coisa que você se interagir, ó Tem umas árvores, tem uns rapazes O cara manja muito, tá? Então é bem simples, ó Colocou aqui, ó, Robson Melancia no Google Você vai ver um pouquinho do trabalho dele E acompanha nossa live aqui Nossa primeira live Game Podcast É aqui, rapaz Se aparecer outra, é isso, rapaz É só nós que inventamos essas coisas aqui Então, convido todo mundo, já está às 4 da tarde aqui Participando da nossa livezinha aí É mais um lembrete, tá em 4 da tarde Então aqui na Trovo também eu vou estar ao vivo, tá? Então, bem pouquinho antes Trovo.live Vem conhecer, pois, sobre histórias Nosso grande amigo Robson A gente vai trazer mais pessoas também, viu, rapaz? Esse é o podcast number one É que venham muitos por aí, tá? Então, um bom final de semana para todo mundo E também, depois, vou deixar na íntegra, tá? A gente vai fazer uns cortezinhos Vai ter tudo Vai ter corte do Dan Vai ter tudo aqui, tá? Então, mais uma vez, convido você a participar E conhecer a história do Robson Melancia E por que Melancia, né? Não sei, rapaz Ele que vai contar Falou, gente? Então deixa o like no vídeo Até daqui a pouquinho, às 4 da tarde E depois, você pode assistir na íntegra Todo vídeo eu vou subir para vocês também Falou, gente? Então, quem não conhece também o Warframe Vem jogar Bora jogar Warframe Warframe Eita, jogando Eita, jogando Eita, jogando Obrigado.